Um estudo clínico apoiado pela FAPESP comprovou a eficácia de um soro antiveneno em reduzir o risco de necrose após picadas da aranha marrom. Aracnídeos do gênero Loxoceles, essas aranhas possuem um veneno poderoso que pode causar necrose na pele e até mesmo efeitos sistêmicos como anemia. Pequena, com as patinhas finas e sem pelos, para picar a aranha marrom precisa se sentir agredida e ser comprimida contra o corpo. Após a picada, uma das consequências mais temidas é o surgimento de uma lesão necrosante na pele, caracterizada por uma mancha dolorida com áreas de cor violeta e áreas pálidas. Ao longo de seis anos, 146 pacientes foram acompanhados. 74 deles receberam soro antiaracnídico produzido no Instituto Butantan. Os resultados mostram que a substância é segura e eficaz, especialmente se aplicada nas primeiras 48 horas após o acidente.